Palavras Palavras para que não dá para explicar aquilo que sinto Olhe-me nos olhos e vais perceber que no olhar não minto Não há poesia, frases com magia, palavras bonitas Não sei falar, mas basta um olhar, eu sei que acreditas Não fiz um poema, mas não tenhas pena, pois eu não sei ler És a minha paixão, ouveste a canção e vais me entender Palavras para que, se o que vou dizer já sabes de cor Palavras para que, se o meu olhar fala de amor Palavras para que, se às vezes quem fala é quem mais se engana Senta a minha mão, ouve o coração e verás quem te ama Não há poesia, frases com magia, palavras bonitas Não sei falar, mas basta um olhar, eu sei que acreditas Não fiz um poema, mas não tenhas pena, pois eu não sei ler És a minha paixão, ouveste a canção e vais me entender É a minha paixão, ouveste a canção e vais me entender Não há poesia, frases com magia, palavras bonitas Não sei falar, mas basta um olhar, eu sei que acreditas Não fiz um poema, mas não tenhas pena, pois eu não sei ler És a minha paixão, ouveste a canção e vais me entender És a minha paixão, ouveste a canção e vais me entender És a minha paixão, ouveste a canção e vais me entender És o que eu acho que Criscią às Erói Péxagoo é distribuir És a minha paixão, ouveste a canção e vai change